Este programa explora o uso e o abuso de drogas ao longo da história. Recomenda-se critério ao telespectador. Por que usamos drogas? E quando teve início a nossa relação com elas? Me diga, o homem pré-histórico usava cogumelos mágicos? Coisas da Idade da Pedra. Quais civilizações antigas usavam drogas para entrar em trance? É quase como uma grande incursão grega, na qual esperamos viajar por um outro mundo. E é real, você só está percebendo um espectro mais amplo. Quais drogas fortaleciam alguns impérios enquanto envenenavam outros? E quando é que o governo finalmente entrou em cena e deu um basta? Incineramos tudo isso, sim, queimamos tudo. Vocês queimam muito fumo, cara. As drogas pesadas de hoje sempre foram consideradas pesadas? Como podemos saber quais drogas são seguras para o nosso organismo? Estão me dando ansiedade. Tem alguma droga para a ansiedade? A história das drogas Oi, sou Dean Norris e eu uso drogas. Minha mãe também usa, o meu médico. E, na verdade, até o meu cachorro. E aposto que se você está vivendo o século XXI, você também usa. Mas, ei, não precisa acreditar em mim. Vamos fazer uma viagem através dos tempos. Hoje temos milhares de drogas à disposição. Mas e quanto há 20 mil anos atrás? Será que o homem primitivo sabia quando usar drogas para alterar a mente ou o corpo? Como será que ele descobriu isso? Quais drogas teriam sido usadas? As pessoas têm feito uso de drogas desde que os humanos passaram a andar sobre dois pés. Porque as drogas estão por toda parte. Pode ser papola, ou folha de coca, ou folha de tabaco, e pode estar sendo cultivada perto de onde você vive. Todas as plantas que nós temos hoje são quase que as mesmas de 20 mil anos atrás, com uma importante exceção. Elas são plantas domesticadas, todos os nossos trigos e cevadas. Na realidade, não se fazia cerveja com cevada 20 mil anos atrás porque não havia cultivo de cevada em grande escala. Mas qual foi a primeira droga que os humanos experimentaram? A existência de uma arte rupestre bem chapada de épocas pré-históricas pode ser uma pista. Geralmente, a arte rupestre inclui formas bem simples que lembram o que as pessoas veem quando estão em estados alterados de consciência. Os psicodélicos existem há mais tempo que os seres humanos. Eu acredito, assim como muitas outras pessoas, que eles têm sido usados através da história. As pinturas em cavernas e os entalhes apontam para isso. A humanidade, em várias culturas pelo mundo todo, tem feito uso e ingerido o que chamamos de cogumelos mágicos. Acho natural as pessoas usarem esses cogumelos porque o ser humano é forrajador. Ele sai à procura de alimento e é natural que experimente essas coisas. São os mesmos cogumelos pintados nas cavernas? Não dá para saber com certeza, mas sabe, os desenhos não são de cenoura ou cebola. Devia haver algo realmente especial nos cogumelos para o homem primitivo, mas o que seria? Vou caçar cogumelos para tentar descobrir. Bosque das Coníferas, Pasco County, Flórida. Bom, as pessoas fazem caça ao tesouro, mas por que fazer uma caça ao cogumel? Bom, a emoção de procurar cogumelos selvagens é realmente interessante, mas muitos outros tipos de cogumelos têm compostos que alteram a consciência, tais como os cogumelos alucinógenos. É isso que as pessoas chamam de cogumelo mágico? Sim, esse é um termo bem popular. Podem ser chamados de cogumelos mágicos, ou para os índios que faziam uso deles, são cogumelos sagrados. Quando acha que o homem usou cogumelo pela primeira vez? Ou seja, quanto tempo faz? Bom, tudo indica que houve um encontro, pelo menos em alguns locais, que remonta aos tempos da pré-história. O homem pré-histórico usava cogumelos mágicos? Coisas da Idade da Pedra. Por que eles são mágicos? Eles provocam uma alteração mental, induzem a um estado alterado de consciência. Qual é o princípio ativo? Bom, o princípio ativo é a psilocibina. A psilocibina é um composto alucinógeno que afeta os níveis de serotonina do cérebro, causa enjoo, vômito, fraqueza muscular e incapacidade de distinguir a fantasia da realidade. Na sua opinião, como o homem primitivo descobriu esses cogumelos? Bom, por um lado, por tentativa e erro, descoberta acidental. Por outro lado, esse tipo de efeito pode ter sido o objetivo de uma busca deliberada, sempre ficando de olho. Alguém deu de cara com ele uma vez e quis dar de novo. Com toda certeza. Tá. Como os cogumelos passaram a ser considerados sagrados? Existe algo inerente no efeito desses cogumelos alucinógenos que é sempre muito potente para mudar totalmente a percepção e suas principais questões da vida. E não sabemos qual é esse impulso religioso. É algo que não se pode explicar em outros termos, pelo jeito. Não sabemos com certeza se o homem primitivo experimentou tais cogumelos, mas com certeza há muita especulação. Uma visão polêmica é que experiências de expansão da mente com cogumelos mágicos podem ter ajudado na evolução humana. Nos círculos acadêmicos, sobre psicodélicos, essa é a teoria do simio chapado. Parece provável que plantas psicoativas tiveram um papel importante na evolução humana. Você fica mais sagaz se usar psicodélicos da forma correta. Você pensa mais claramente, vê as relações na natureza, observa onde uma semente esteve, você vê que algo cresce dali e então começa a coletar sementes. Os macacos não faziam isso nessa época, mas um macaco psicodélico pode ter feito isso. Ou seja, um modo totalmente novo de estar no planeta pode ter se iniciado com os psicodélicos. A experiência da humanidade com a planta psicoativa pode ter sido a primeira experiência religiosa. O início da suspeita humana da existência de um outro mundo. Os humanos têm usado as drogas alucinógenas para tentar se conectar com o poder maior há milhares de anos. Mas será que fizeram isso de propósito? Ou apenas toparam com esses estados alterados enquanto procuravam por alimento? Muito bem, que tal a gente ir procurar alguns cogumelos? Para mim está tudo certo. Ótimo, o que vamos procurar? Bom, aqui na Flórida, a espécie mais renomada é a psilocybicobensis. Eu estou vendo alguns cogumelos bem ali, na verdade? Sim, parecem cogumelos. Tá, são os que estamos procurando? Estes não são psilocybicobensis, os cogumelos aqui contêm veneno letal. Eu digo isso numa primeira olhada. Que legal, olha só. Os mais perigosamente venenosos tendem a ser brancos, lamelas brancas, esporos brancos e apresentam uma base em forma de bolsa. Então, se estou querendo ter uma experiência religiosa, esse não é o cara? Sim, é algo que você não vai querer comer, não importa seu objetivo. Que isso? Está interessado em ver o cogumelo alucinógeno ou psilocybicobensis? É, você sabe que sim. Bom, vamos arriscar saindo desse habitat, vamos para um pasto seguindo por aqui, porque é lá que teremos melhores chances, eu acho. Vamos conferir então? Vamos lá. Devido às chuvas recentes, temos as perfeitas condições para uma caça aos cogumelos. Isto é errado ou isso é esterco? É, esterco de vaca, excremento, fezes, cocô. Os cogumelos mágicos crescem no esterco? Ah, de preferência. Do fedor e da sujeira surge o psilocybicobensis. Os cogumelos surgem do cocô? Sim. Tá, e as pessoas comem isso? Sim, os índios chamam alguns deles de angelitos ou anjinhos. Mas esse cogumelo nasce no cocô? Gostaria de saber exatamente o que estamos procurando para poder te dar uma força. Eu só vou apontar os cogumelos quando puder ver. 90% do que vemos quando olhamos para um cogumelo é por enganação. Tá. Por exemplo, esses cogumelos aqui são do gênero Panaelos, mas parece que poderiam ser o psilocybicobensis. Nós veríamos um roxo escuro. E se comerece aí? Ah, você pode sentir um momento de confusão. Gostaria de ficar chapadão? Não, não, mas eu sei de uns caras que tentaram ficar chapados quando provaram este e de repente começaram a sentir uma tremedeira como se estivessem dentro de um motor de um foguete Saturno 5 e disseram, Meu Deus, Histon, vamos partir. Vai ser uma viagem e tanto. Daí eles se prepararam, mas de repente aconteceu um estalo e a viagem acabou ali. Horas procurando muito esterco de vaca, muitos cogumelos, mas nenhum deles mágico. Começa a me perguntar se vou chegar a conhecer o tipo verdadeiro. As drogas nos tem feito mais bem do que mal? Qual o papel que as drogas tiveram no modo que somos hoje? Como nossos ancestrais toparam com elas pela primeira vez? Vamos continuar nossa jornada através da história das drogas. Aqui nos pastos da Flórida está ficando mais úmido a cada minuto. Estou começando a duvidar que o homem primitivo possa ter ingerido os cogumelos mágicos, já que são tão difíceis de achar. Você acha que os cogumelos mágicos são uma droga ou um remédio? Conceitos como droga e remédio são em parte definidos pela cultura. Na nossa sociedade o remédio é inerentemente tido como bom. Na sociedade nativa você vai ouvir conceitos tais como remédio bom e remédio ruim, ou seja... Sabe qual é esse aí? É. Essa cor lhe parece azul? Com certeza. É, também acho que é azul. Estamos atrás do psilocíbico benches, não é o caso aqui, mas este pode ser um copelândia. É, é mesmo. Olha só. Este formato em particular tem a cor azul no chapéu e parece que sim, contém psilocíbico benches, potencialmente alucinógeno e este pode ser o copelândia. É o ureca. Então está segurando o cogumelos mágicos na mão? Na minha opinião tudo indica que é ele, é sim. Hora de te prender por porte de droga. Brincadeira. Brincadeira. Você olha para as drogas e se pergunta. Há alguma prova de que nossos ancestrais usaram drogas para provocar estados alterados de consciência? Podemos provar isso ou não? E infelizmente, a resposta é não podemos porque não temos resquícios dessas plantas. Então não restou nenhuma prova orgânica do uso de drogas nas culturas primitivas que caçavam e colhiam. A arte rupestre pode ser chapada, mas isso realmente não prova muita coisa. Espero que as civilizações seguintes tenham deixado mais pistas. Era dos Remédios Mágicos. Egito Antigo. O Egito na antiguidade era considerado o armarinho de remédios do mundo. E eles conheciam as complexidades de um grande número de toxinas e de substâncias psicoativas. Os textos mais antigos que temos devem datar de uns 3.500 anos. Um deles se chama Papiro de Ebers e trata da fonte de conhecimento onde os médicos têm bebido há mil anos. Escrito por volta de 1550 a.C., o Papiro de Ebers é um dos documentos medicinais mais antigos do mundo. Menciona dezenas de substâncias familiares usadas como remédios paliativos. Alho para curar hemorroidas. Aneto para aliviar flatulência. E mel para problemas respiratórios. Além de um surpreendente remédio caseiro usado para acalmar os bebês. O ópio. Ei, desde que funcione. O ópio tem sido maravilhoso, analgésico e tem sido uma dádiva para a humanidade. Este recipiente imita um bobo. Você encontra objetos assim por todo o Egito. Se reparar no formato, de ponta cabeça, ele lembra a cápsula da papola. E estas linhas retas na superfície remetem à raspagem que era feita para retirar o ópio presente nesta flor. Além de descobrir remédios mágicos, os egípcios também usavam substâncias em cerimônias de magia. Entre tais substâncias, o líbano e mirra. Quase qualquer pessoa sabe o que são o líbano e a mirra porque foram os presentes dados ao menino Jesus. E quando inalados em ambiente fechado, podem ser bem poderosos. Os egípcios tinham total consciência do uso do olíbano como um meio de motivar as estátuas. Pois era um modo de os deuses falarem através delas. E parece que tanto os egípcios quanto os gregos conseguiam fazer isso incensando as plateias com grandes quantidades de olíbano. Quem sabe se o olíbano e a mirra podem fazer as estátuas conversarem entre si nos dias de hoje? Só que um recente estudo científico em ratos indica que o olíbano e a mirra talvez consigam diminuir a dor e aliviar os sintomas da depressão e da ansiedade. Conheço gente que faz experimentos com o olíbano e ele é um psicoativo. Os egípcios antigos usavam drogas como remédio em cerimônias de magia. Mas será que usavam drogas para se divergir? Os antigos egípcios tinham vários festivais anuais, épocas em que pareciam ficar bem alterados. Havia festivais de bebedeira para a deusa Arthur. A pessoa tinha que beber muita cerveja vermelha. Os egípcios levavam sua cerveja muito a sério e faziam questão de ter o estoque sempre cheio. Isto é uma caneca egípcia para cerveja com mais de seis mil anos e esta foi feita para ser colocada no túmulo de um amigo para ele ter cerveja por toda a eternidade. A frase que escrevemos nas lápides é descanse em paz. Mas os egípcios escreviam que você tenha pão e cerveja. Os antigos egípcios construíram pirâmides, projetaram cidades e governaram por milhares de anos. E claramente as drogas fizeram parte da vida deles. Mas houve outra civilização construtora de pirâmides do outro lado do mundo que fez uso da droga e isso pode tê-la levado a viagens muito maiores. Era dos nativos psicodélicos, América Antiga. Ouvi falar que os maias curtiam todo tipo de droga maluca. Vamos ver se isso é verdade. Uau! Então, aqui é Copan. É, essa é Copan, uma das grandes cidades dos antigos maias. Eles construíram esses templos monumentais por toda parte, onde hoje é Guatemala, Belize, El Salvador Ocidental, Honduras e Sul do México. Era uma sociedade muito avançada. Extremamente avançada. Exuberância vegetal e tantas estátuas de aparência ameaçadora. Vamos lá, esse lugar promete. E aqui fica o Templo 11, bem aqui. Olha só o que é isso. A ideia era ficar cada vez mais perto do céu onde as divindades vivem, os deuses. Então vamos nos aproximar deles? Tá bom, vamos lá. Bom, eles eram uma sociedade avançada, não tinham elevador? Não, nada de elevador. Deviam ser carregados até lá em cima. Legal! Então os baias construíam suas pirâmides para chegar mais perto dos deuses. Estariam usando drogas com o mesmo objetivo? Estamos quase lá! Para descobrir, temos que ficar nas alturas. E claro, estou falando da altitude. As culturas pré-colombianas do hemisfério ocidental tinham uma rica variedade de substâncias psicotrópicas naturais para usar. E eles usavam, em ritmos de adoração, por toda a América do Sul e América Central. Se essas culturas nativas sabiam que estavam cercadas por plantas psicoativas, arrisco a dizer que Copan não era uma exceção. É realmente a grande cidade maia que fica nas montanhas. É tipo um reinado na montanha. Alguns até a descrevem como sendo o Shangri-La dos Maias. Sei. É meio difícil imaginar como teria sido viver aqui. O que sabe sobre o modo como encaravam as drogas? Bom, eles eram agricultores. Então eles tinham um bom conhecimento do mundo vegetal. Sei. E evidências sólidas mostram que eles ingeriam plantas psicoativas. Plantas psicoativas. Obviamente eles sabiam de seus efeitos narcotizantes. Bom, através de experimentos de tentativa e erro ao longo dos séculos e séculos, os povos acabavam entendendo o que uma planta ou um cogumelo podia fazer. Sei. Os Maias deixaram pistas das drogas que podem ter usado antes de desenharem seus cogumelos. Mas se realmente usaram drogas psicodélicas, que tipo de experiências buscavam e por quê? A ideia é entrar em comunhão com a divindade, com os deuses. Então se você tinha comunhão com eles para obter aconselhamento e orientações, isso era muito forte. E isso ocorria junto com tipos diferentes de sangria e sacrifícios, coisas desse tipo. Sim, sangria. Explica isso para mim. Sangria, isso. Bom, digamos que você é o rei. O rei dos Maias. É legal ser rei, tá, tá. E o que é que eu fazia, hein? É uma boa ideia. E o que você faria? Bom, você expunha seus órgãos genitais e usando um objeto de prestígio, como a espinha de arraia trazida lá de longe dos oceanos, você fazia um orifício no órgão genital. Fica calmo. E aí deixava o sangue escorrer por um papel de casca de árvore para dentro de uma tigela de cerâmica. Depois disso ia para o fogo e então a fumaça e o seu sangue eram dados aos deuses como oferida. Uau, talvez não seja tão legal ser rei. Nossa. Imagina como levaria um estado alterado, mas não haveria um modo mais fácil como só ingerir uns cogumelos? Bom, talvez houvesse algumas plantas psicotrópicas ou cogumelos envolvidos em muitos desses rituais também. Sim. É provável que os reis fossem verdadeiros chamãs, alcançando estados visionários, viajando por outras paragens, coisas do tipo. E induzir a alteração de consciência com cogumelos teria sido, sabe, um excelente modo de ser um chamã. É, é claro. Você até fala com os mortos usando cogumelos mágicos. Com rapidez e facilidade. Se os maias eram tão avançados, será que eles também descobriram novas formas de ingerir drogas? Parece que há ótimos indícios de que faziam uso do tabaco em enemas ritualísticos. Uau, ei! É. Puxa. Por que consideramos as drogas psicoativas tão perigosas? Os antigos maias não faziam uso delas para entrar em comunhão com os deuses? Era dos nativos psicodélicos. América Antiga. Parece que esses povos até enterravam seus mortos com plantas narcotizantes. Alan está me levando às tumbas subterrâneas de Copan para eu ver com os meus próprios olhos. Atualmente, em arqueologia, fazemos uso da ciência rígida e uma das mais importantes técnicas da ciência rígida é realmente procurar indícios de espécimes botânicos para entender quais tipos de plantas eram usadas nos rituais, entende? Num sepultamento, por exemplo. Num sepultamento. Alguns arqueólogos estão atrás disso como prova de plantas psicoativas e altamente visionárias. Certo. Bom, vai ser legal, porque aqui você vê os nichos das ofertas onde possivelmente ficavam as oferendas, inclusive as oferendas de plantas. Então, podemos dizer que essas plantas eram importantes porque eram enterradas com eles? Exato. Me fala de outras plantas com propriedades narcotizantes que os maias talvez tenham usado. O tabaco teria sido uma planta importante. Eles fumavam esse tabaco? Claro, ele podia ser fumado, mas parece haver fortes indícios de que eles usavam folhas de tabaco em enemas ritualísticos. Oh, ei! É. Puxa! E considerando que o abdômen é muito irrigado por sangue, você pode inserir um composto químico com grande rapidez e total eficácia por meio de um enema. Esse ritual era uma coisa muito séria. Bota sério nisso. É. Um enema de tabaco talvez fosse capaz de inserir o equivalente a 20, 30 ou 40 cigarros de hoje. E isso teria induzido a um dramático estado visionário de extrema alteração de consciência. Ah, eu acho que um bocado de tabaco enfiado no meu traseiro dessa forma me faria ver muita coisa mesmo. Que bom! Os maias tinham meios bem criativos de provocar a alteração de consciência, mas nenhum deles me parece prazeroso. E cá pra nós, se você está fazendo enemas de tabaco e está furando o seu órgão genital, isso não é nada divertido. Não, não se trata de algo recreativo, eram práticas altamente estruturadas, rituais altamente ordenados. Então para os maias, essas plantas ajudavam a promover a comunhão com o deus? Na verdade eram deuses. Você introduz o deus divino no seu corpo e comunga com ele. Se os maias acreditavam que estavam recebendo seus deuses em seus corpos quando ingeriam droga, será que outras culturas nativas pensavam da mesma forma? Você tem que imaginar todas essas culturas desenvolvidas na selva. Nas Américas deve haver dez vezes mais plantas psicoativas do que em outras partes do mundo. É, é o que parece. Quando consideramos a incrível biodiversidade no Amazonas, sabe, podemos começar a entender por que há tantas plantas psicoativas nas Américas como a ayahuasca. A ayahuasca é a bebida feita de duas plantas alucinógenas desenvolvidas durante milhares de anos de experimentação por tribos sul-americanas que buscam a iluminação espiritual. É ilegal nos Estados Unidos, a menos que você seja membro de uma igreja que tenha permissão especial do governo. A ayahuasca talvez tenha sido desenvolvida durante milhares de anos, porque é muito complexa. De certa forma pode ter sido uma das drogas farmacêuticas, porque era preciso preparar. Isso, ela exigia preparo, não dava pra você colher e usar. Era preciso colher algumas dessas plantas com muito cuidado, e o preparo envolvia ferver até se tornar um líquido grosso, que então você podia beber. Tá, e aí o que me acontecia depois disso? Bom, pra começar você faz isso com um pequeno grupo, com um xamã, um sacerdote, que estaria liderando a cerimônia. E tudo indica que você vai vomitar até as tripas, possivelmente por umas duas horas. O quê? É, você põe tudo pra fora. Uau! E depois tem uma das experiências mais visionárias que se pode ter com uma planta no mundo. São alucinações malucas ou o quê? Não, não são alucinações. Trata-se de uma acentuada percepção da realidade. Não é alucinação, não é uma coisa fabricada, que é irreal. É real, é a realidade. Você só está percebendo um espectro mais amplo. Então não é diferente da realidade, é parte da realidade? É parte da realidade, é quase uma sensação aumentada ou uma percepção acentuada. Você entra em comunhão com o espírito da mata, da floresta, mas é tudo real. O cérebro, obviamente, é incrivelmente complicado. Ele faz uso de todos esses vários mensageiros químicos e vários sistemas neuroquímicos. É claro que essas substâncias agem na serotonina, que tem efeitos profundos em muitas das várias áreas do cérebro. Parece que isso afrouxa as associações padrão dos nossos pensamentos e afrouxa a nossa visão do mundo. Antes de sair de Copan, quero que Alan me mostre o famoso campo onde os maias jogavam um jogo de bola bem arriscado. E quem perdesse, digamos apenas que ninguém queria estar entre os perdedores. Eles usavam drogas antes de entrarem em campo? Bom, não sabemos com certeza, tá? Mas nas montanhas da Guatemala, há cogumelos esculpidos em pedras de centenas de anos de idade. E algumas estão associadas a instrumentos e parafernália desse jogo de bola. Sugerindo que sim, na verdade, eles talvez comessem os cogumelos antes desse jogo de bola. Mas por que razão alguém comeria cogumelos mágicos antes de jogar esse jogo? Ah, essa é uma boa pergunta. Há excelentes indícios de que a psilocibina, ou o princípio ativo dos cogumelos mágicos, acentua a cuidade visual e também a coordenação motora. Ah, bem, então antes do beisebol da primeira divisão, essa foi a primeira droga para melhorar o desempenho? Eu acho que pode ter sido, sim. E como é que se joga? Em primeiro lugar, é proibido usar as mãos, tá bom? Só pode usar o tronco, pode usar os ombros, os braços, as coxas, o quadril. E é assim que se deve manter a bola em jogo. A bola tem que ficar no ar, porque além de um esporte, isso é um ritual, tá? E a bola é o sol, você tem que manter o sol no céu. Porque se ele cair no chão, ele bate no teto do submundo e você vai perturbar os senhores do submundo. Uma péssima ideia, tá? É uma péssima ideia, e quem perder pode vir a ser sacrificado. Então havia uma consequência por não jogar bem. Grande consequência, então tratava-se de um jogo de vida ou morte. Você comia uns cogumelos e tentava evitar que essa bola caísse no chão, isso sem usar as mãos. É, ou você morria. Ah, parece uma ótima ideia. Esses caras eram da pesada. Igual os Auckland Riders dos anos 70, cara. Só fera. Vamos jogar? Tá legal. Vamos lá, então. Vamos lá. Ah, você já era. Adeus. E é viado? É, provavelmente, mas devia haver espectadores por toda parte. É, é, é constrangedor. Foi mal aí, fãs, amigos. É uma pena. Vamos lá, temos que conseguir pelo menos uma vez. A gente sabe fazer melhor. Vamos lá. Ah, tá bom, eu vou usar coisa. Vamos tentar mais uma vez. Ah, é a sua vez. Eu roubei, eu roubei. Cculpa minha, ok, ok, ok. Morte súbita seria o caso, não é? Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Ah, tá? Ah, parece que chegou a hora do sacrifício. Vem, vamos nessa. Para os maias e outras culturas nativas ao redor As drogas eram um portal para o reino do espírito Atualmente classificamos as drogas psicodélicas No nível mais alto das drogas restritas Mas para as culturas nativas das Américas As drogas alucinógenas como os cogumelos e a ayahuasca Sempre foram ferramentas sagradas para obter conexão E quanto à sociedade antiga que nos deu a democracia Eles achavam a mesma coisa? Era dos cultos secretos A Grécia Antiga Os antigos gregos acreditavam que as drogas eram venenos letais Ou remédios preciosos Afinal de contas, muitas das nossas crenças não vêm do mundo clássico? Muitas das nossas visões filosóficas modernas Estão baseadas em modelos gregos E tais modelos foram desenvolvidos numa época Em que os primeiros filósofos gregos estavam usando drogas E usando extensivamente? Fiquei sabendo da existência de cultos secretos na Grécia Antiga Em que pessoas participavam de um ritual religioso secreto Sabemos muito pouco sobre isso Mas parece que envolvia estados alterados de consciência Eu mesmo quero conferir isso Aqui ficava o santuário das deusas Deméter e Perséfone As pessoas vinham aqui de Atenas todos os anos Para serem iniciadas nos mistérios de Eleusis Você tinha uma experiência fora do corpo Na qual todos viajavam juntos para outro mundo e depois voltavam Se os iniciados viajavam para outro mundo O que exatamente os levava para lá? Existem duas teorias Uns dizem que era com cogumelos mágicos Outros que era com cravagem Já ouvi falar de cogumelos mágicos O que é cravagem? Quais drogas os antigos gregos andaram usando? Vamos descobrir continuando nossa jornada através da história das drogas Era dos cultos secretos A Grécia Antiga Se os antigos maias usavam drogas para se conectar com os deuses Será que os gregos antigos faziam a mesma coisa? O que eles esperavam descobrir com o ritual secreto dos mistérios de Eleusis? E o que exatamente proporcionava essa descoberta? Os mistérios de Eleusis eram uma grande experiência religiosa Na antiguidade clássica durou dois mil anos Aqui é um telestérion Era aqui que tudo acontecia Uau, é enorme Quase um Madison Square Gardens dos gregos, digamos assim Ele atraía milhares de pessoas Vê os degraus em volta da borda? Tá As pessoas ficavam ali em pé Havia luz, escuridão, música, dança, tudo isso Então era como uma enorme festa rave dos gregos, não é? Isso mesmo Essa é uma boa descrição Uma total sobrecarga sensorial e sua vida mudava para sempre Mas não era uma moçada com objetos luminosos no meio do mato Sócrates, Platão e Aristóteles Os três foram iniciados nos mistérios de Eleusis Alguma coisa devia estar abalando o mundo deles Era um encontro com os deuses Com os deuses? Uau Então eles vinham aqui e faziam esse ritual Sendo assim, você acha que havia drogas no meio disso ou não? Talvez houvesse drogas no meio disso Não, brinca Estamos falando de estados alterados de consciência Se havia drogas nesses estados alterados, que tipos de drogas seriam? Existem duas teorias Uns dizem que eram cogumelos mágicos Outros que era cravagem Eu já me informei sobre cogumelos mágicos Mas o que é cravagem? Trata-se de um fungo de cereais que dão nas pedras Quando ingerido, altera radicalmente a química do cérebro Aumentando os níveis de serotonina e causando grandes alucinações Nos anos 1930, era usado para sintetizar a dietilamida do ácido lisérgico, ou LSD Sabemos que havia uma bebida que os iniciados bebiam Chamada caiclon, feita com centeio e poejo Um tipo de hortelã E eles ingeriam isso Então se era centeio, se também havia cogumelo no meio Pode muito bem ter sido cravagem Essa é exatamente a teoria Parece que a cravagem daria a eles a capacidade de ver a deusa Por causa dos efeitos psicotrópicos no organismo O principal problema é que ninguém ainda conseguiu Extrair da cravagem uma droga alucinógena que não seja mortal nem paralisante A cravagem pode ser um perigo, sim, com certeza E talvez por isso os atenienses não quisessem que essa fórmula caísse nas mãos do público A substância causava interesse e podia ser mal usada em situações de recriação E isto era um delito capital Então os participantes podiam estar tomando uma droga tão secreta Que se fossem conhecidos eles seriam mortos Para alguns historiadores Essa mesma droga inspirou as obras primas clássicas Que ainda lemos na universidade hoje Aquele que era alguém na antiguidade Que era um filósofo De certo era iniciado nos mistérios de Eleusis E tais experiências psicotrópicas Possibilitaram o advento das ideias inspiradas que tiveram Mas quando isso acabou? Por volta do ano 400 o local foi saqueado pelos góticos Góticos? Moçada com delineador nos olhos e calça preta bem justa? Gente que usava armadura Um pouco mais estilosa, né? É, digamos que mais ou menos isso Os mistérios de Eleusis terminaram quando o Império Romano se converteu ao cristianismo E o santuário ficou em ruínas porque os cristãos o profanaram Será que os gregos usavam drogas com outros objetivos? As drogas eram usadas em grande parte no mundo grego E até na Assembleia Grega O que hoje chamamos de Congresso Olha só o Pártano Foi aqui que a primeira democracia do mundo nasceu Incrível, bem aqui Bem aqui onde nós estamos As reuniões começavam com rituais de purificação E com queimas de incenso de substâncias botânicas Os membros da Assembleia estavam sujeitos ao incensamento de plantas psicotrópicas Afim de induzir o que eles chamavam de espírito jovial Para que então pudessem discutir política O que era incenso naquela época? Sabemos que eles queimavam olíbano e mirra, resinas vegetais e talvez folhas de outras plantas Talvez de cannabis? É, não é impossível Os gregos conheciam a cannabis Bom, eu quero te dar uma dica, tá? Onde tem incenso, tem cannabis O incensamento é bem parecido com a chamada sauna Na sauna você está dentro do carro Com seus amigos, fumando maconha E todos são afetados pela fumaça continuamente Imagine encher o carro com tanta fumaça Que nem se consegue respirar Seria equivalente a reunir o nosso Congresso E forçar todos a inalar drogas psicotrópicas Antes de começarem a discutir a legislação Parece que o estado elevado de consciência era parte importante Tanto nas cerimônias religiosas, quanto nas cerimônias políticas Era uma parte importante da vida dos gregos Bom, isso é verdade Intoxicar-se era algo que eles achavam importante Há um termo grego, fármaco, que eles usavam para se referir a remédio e a veneno É dele que deriva o termo farmacologia O médico grego Hipócrates, considerado o pai da medicina moderna Reconhecia que talvez houvesse uma razão científica para as drogas afetarem nosso corpo de determinada forma Os gregos diziam que qualquer substância colocada dentro do corpo Que causasse uma mudança podia ser potencialmente boa ou ruim O veneno de cobra era uma das drogas mais comuns na antiguidade O símbolo da medicina moderna que herdamos dos gregos antigos Traz duas cobras enroladas no bastão Talvez indique o conhecimento de que assim como o veneno da cobra Muitas drogas tinham o poder de curar e de prejudicar Então parece que na sociedade grega não havia esse estigma moral contra o uso de drogas Não absolutamente não se tratava de uma questão moral Não pensavam nisso nesses termos Eles reconheciam o prazer como parte central de como se devia viver uma boa vida nessa época Então para os gregos as drogas tinham a ver com o prazer? Elas tinham a ver com o prazer nas ocasiões certas e no contexto adequado É como o sistema grego na faculdade hoje Acredito em você De rituais religiosos a oferendas políticas e ao estudo medicinal Os gregos tinham uma sofisticada relação com as drogas Eles entendiam que o uso delas podia ser perigoso Mas usar drogas ainda não era uma questão de certo e errado Era do julgamento moral Primórdios da religião É possível que Jesus e as drogas tenham disputado a fé e devoção das pessoas por mais de dois mil anos? Para os gregos antigos e outras religiões pagãs As drogas eram uma peça chave do processo de conexão com os deuses Então por que os primeiros cristãos pensavam diferente? Os primeiros cristãos expressavam uma grande ansiedade e até desconfiança quanto aos prazeres do corpo Mesmo naquela época as pessoas sabiam que as drogas podiam induzir aos prazeres do corpo E isso não estava em sintonia com a mensagem cristã A fé em Cristo é o único caminho para a salvação Então a fé nas drogas se tornou um problema Lá pelo século IV, com o surgimento dos imperadores cristãos As primeiras leis antidrogas são introduzidas na sociedade E essas leis se concentram no uso de drogas por essas religiões rivais de culto secreto Bom, se as pessoas estão tomando drogas psicodélicas e tendo a experiência de comunhão com Deus Por que elas precisariam da igreja? Os primeiros cristãos queriam que as pessoas vissem que a fé no Cristo era a única forma de ter uma experiência religiosa autêntica E alguns historiadores acreditam que os primeiros cristãos fizeram uma verdadeira guerra contra as drogas Os cristãos se tornaram gangues andarilhas de agentes mantenedores da lei E esses monges acabaram destruindo templos e matando pessoas Este programa explora o uso e o abuso de drogas ao longo da história Recomenda-se critério ao telespectador Será que o cristianismo se sentiu ameaçado pelas drogas? Será que a fé numa substância conflitava com a fé em Jesus? Era do julgamento moral Primórdios da religião Se as religiões pré-cristãs usavam drogas para vivenciar Deus O cristianismo parece pensar que as drogas farão exatamente o oposto Por que essa divisão? Espero que o Centro de Recuperação Calvário em Fênix me dê algumas respostas Para aqueles que querem um elemento cristão em seu tratamento Aqui é um lugar onde podem vir e não terão que deixar nada de lado Podem vir que a sua fé em Deus será parte do tratamento As pessoas podem vencer o vício da droga se acreditarem no poder maior? Num recente estudo, os alcoólatras em programas de reabilitação com base na fé Tinham 30% mais chance de permanecerem sóbrios do que os que estavam em programas seculares Americanos de fé também vivem mais, geralmente são mais ricos E tem mais chance de se recuperar de uma cirurgia com risco de morte Um pouco de fé leva a pessoa longe e acho que a reabilitação não é uma exceção O que fez os cristãos decidirem se opor às drogas em primeiro lugar Eles viam as drogas como um concorrente desde o início Segundo alguns historiadores, os primeiros cristãos fizeram uma verdadeira guerra contra as drogas Os cristãos eram bem antagônicos a qualquer concorrente de sua religião que estava crescendo E, portanto, os perseguiam, destruíam seus santuários e profanavam as suas esculturas Lá pelo século IV, grupos de monges estavam invadindo propriedades Onde era sabido que habitantes usavam drogas em cerimônias religiosas E esses monges acabaram destruindo templos e matando pessoas O ataque ao uso de drogas por não cristãos era o ponto central na plataforma política Que os bispos usavam para obter poder e legitimidade Aqui no Calvário, ninguém está numa guerra contra as drogas O que há é uma luta contra o vício e a maior arma é a fé Mas por que drogas e fé não podem coexistir? Consultório Não há comunicação com Deus por meio de uma substância O único caminho, segundo a Bíblia, para se reconciliar com Deus e se comunicar com Ele Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a luz Ninguém vai ao Pai se não for por mim Mas e quanto, sabe, as tribos nativo-americanas que usavam drogas para, nas palavras deles, encontrar Deus? Muitas vezes, por toda a história, as pessoas têm usado substâncias que alteram a consciência O que a Bíblia chama, em algumas traduções, de bruxaria e em outras traduções de feitiçaria Eu vou dar a perspectiva cristã, muito resumidamente Você não tem um problema de droga ou um problema de álcool O problema é de idolatria Houve a troca de Deus por um ídolo E acontece o seguinte Você está dizendo que o ídolo é, às vezes, o álcool ou as drogas? É, quando eu passo pelo corredor de bebidas no mercado O que eu vejo? Eu vejo um santuário com ídolos? O álcool é o resultado de cereal e fermento interagindo com açúcares no processo chamado fermentação É a droga mais popular do mundo E hoje, cerca de 140 milhões de pessoas sofrem de distúrbios relacionados ao álcool Então, há figuras na Bíblia que falam sobre o abuso de drogas especificamente A melhor delas é o apóstolo Paulo, que dedicou toda a sua vida ao Cristo Escreveu grande parte do Novo Testamento Ele diz As obras da carne são evidentes, olha só o que ele diz Imoralidade, impureza, sensualidade, feitiçaria, idolatria, falsos deuses E nunca satisfaz as necessidades verdadeiras do espírito Você pode buscar isso o quanto quiser E sempre voltará magoado, destruído e rastejando Então, da perspectiva de um cristão, as drogas sempre foram falsos deuses Que afastavam as pessoas do Deus verdadeiro que deveria ser adorado Mas o que fez os primeiros cristãos decidirem usar tais substâncias Era algo anticristão? Qual o problema de permitir ao corpo um pouco de prazer de vez em quando? Afinal de contas, Jesus tomava vinho Não seria inadequado usar o termo politano Associado a algumas das primeiras ideias cristãs Esse senso de autonegação era uma parte importante de, no mínimo Uma espiritualidade idealizada pelos primeiros cristãos Uma coisa que você vê emergindo desse período é, pela primeira vez na história Uma visão das drogas como uma atividade imoral Moralidade à parte, as drogas são muito pouco perto do que os cristãos acreditam ser a maior das viagens A certa altura, você pode sentir aquele êxtase ou aquela sensação que você quer alcançar quando usa drogas Na igreja ou em Cristo? Com certeza, sem dúvida E é real, Jim, é real Então o cristianismo tem se colocado firmemente contra as drogas desde o início Mas o judaísmo tem uma pegada diferente Enquanto há certa ansiedade expressa nos textos rabínicos Havia uma celebração da possibilidade de prazer físico Seja sexo ou intoxicação, mas com moderação Cada coisa em seu devido lugar e com moderação Mas tudo é uma parte importante do modo como vivemos esta vida neste corpo e neste mundo Outras religiões são um pouco menos abertas ao uso de drogas Para os mórmons, o corpo é sagrado Que significa ausência de álcool, tabaco, drogas ilícitas e até mesmo cafeína Sim, ou seja, nada de café Para os adeptos da cientologia, as drogas frustram a capacidade da mente de se curar E podem causar grave angústia mental Para os rastafares, a maconha é tudo Eles a consideram uma erva sagrada, usada para entrar em comunhão com Deus Por outro lado, costumam não admitir o álcool E acham que o vinho mencionado na bíblia era na verdade apenas suco de uva Mas foi o cristianismo que emergiu como o sistema dominante de valores no ocidente Pode ser que nossa visão sobre as drogas tenha vindo daí Após os séculos quarto e quinto, as drogas vêm com esse estigma moral E são do mal, passam a ser algo ruim Mas se o cristianismo era tão poderoso, por que o uso de drogas não parou sob o domínio da igreja? Bom, parece que quando as pessoas viram o incrível valor das drogas locais na economia global A moralidade passou para segundo plano Às vezes, não importa quanto um povo é religioso O dinheiro fala mais alto Era do Império em altos mares Quando as potências europeias começaram a explorar os mares no início do século XV A descoberta de novos mundos significou a descoberta de novos mundos cheios de drogas As drogas começaram como produtos locais E a razão disso é que grande parte delas vem das plantas E as plantas não estavam uniformemente espalhadas pelo mundo Isso ocorre em grande parte como resultado do crescimento do comércio marítimo global Quando houve a confluência dos produtos da droga no mundo Nos primórdios da era moderna Sei que a Ásia, a África e as Américas tinham plantas nativas e folhas Com as quais os europeus jamais tinham sonhado Mas quais drogas os exploradores trouxeram de suas viagens exóticas pelos oceanos? Então, o capitão Knox, da Companhia das Índias Orientais Tem uma história realmente fascinante envolvendo esse quadro Knox acabou naufragando no Sri Lanka E passou 19 anos no Sri Lanka Porque o rei de lá queria mantê-lo como parte do seu elenco do zoológico Exibido no zoológico? É Ele era o mascote inglês Knox acabou voltando para Londres E foi à sociedade real para apresentar ao rei as coisas que ele tinha trazido E uma das coisas que ele tinha trazido era a Cannabis Cannabis? É Literalmente se ajoelhou e disse Majestade, a Cannabis? Achamos que essa é a primeira vez que Cannabis é trazida de volta De volta para a Grã-Bretanha Isso porque depois que Knox volta e apresenta suas amostras Ocorrem todos os tipos de experimento e discussão sobre essa nova substância O que ela pode fazer ou o que talvez faça Que outras drogas vieram para a Inglaterra a partir dessa exploração mundial? Bom, Knox, como sabemos, está trazendo coisas da Ásia Mas claro, do novo mundo das Américas, o tabaco é a grande droga Os europeus, quando descobriram o tabaco Também descobriram novos meios de consumir uma droga que é fumando Algo que se tornaria muito importante não só com o tabaco Mas pelo consumo de outras drogas posteriormente Então o modo mais fácil de obter a maior concentração de droga no cérebro Ou é injetando na veia ou fumando Antes do início do século XVII Fumar como forma de administrar drogas Pelo menos na Europa, era algo incomum As pessoas descobriram essas novas drogas E entraram no comércio mundial Descobriram novas formas de administrar essas drogas Ou seja, deixar o gênio psicoativo sair da garrafa Quando as drogas chegam ao mercado global O marketing global vem na sequência Então antes da Coca ou da Pepsi A primeira marca global foi o Opio Paton Isso, se você comprasse o Opio Paton Sabia que estava comprando coisa boa Quais drogas cruzaram os altos mares e se espalharam pelo globo? Vamos continuar nossa jornada pela história das drogas a partir do marco zero do tempo Era do Império Em alto mar Observatório Real Você está pisando no meridiano de Greenwich O que está a oeste está em um hemisfério O que está a leste está em outro hemisfério Então Londres essencialmente está no centro do mundo Os britânicos diziam que aqui era o centro do mundo E por acaso bem no meio de Londres Além de arbitrário escolheram aqui Porque podiam escolher uma das coisas que trouxe o meridiano zero para cá Foi a atuação comercial da Companhia das Índias Orientais Com chá, especiarias e também o Opio E aí está uma grande parte da história do Império Britânico E da Companhia das Índias Orientais O Opio atua inundando o cérebro com alcaloides narcóticos Proporcionando intenso prazer e aliviando a dor Tem sido amplamente usado há milhares de anos E talvez seja o remédio mais antigo do mundo para a diarreia Um dos principais meios da Companhia das Índias Orientais Pagar pela carga de chá era transportando o Opio para a China O Opio Paton Eles começaram a desenvolver, incentivar e tentar vender na China E essa era tida como a primeira marca mundialmente conhecida Então antes mesmo da Coca ou da Pepsi A primeira marca global foi o Opio Paton Isso, sabia que ao comprar Opio Paton você estava comprando coisa boa É, fume o Opio Paton, tá bom O bom é a Inglaterra queria o chá da China Mas os chineses só queriam o prato ou o Opio E a Inglaterra, claro, não tinha Opio É aí que a Índia entra em cena Como todo comerciante inteligente A Inglaterra terceirizou a fabricação do Opio para a Índia E depois trocava esse Opio pelo chá da China E a estratégia deu certo, pelo menos por um tempo Os chineses, é claro, não gostaram nem um pouco disso O imperador chinês, o sujeito mais poderoso da época Decidiu, bom, agora chega Eu vou pôr um fim nesse comércio de droga Eu vou deter o comércio do Opio E ele então destrói Uma enorme quantidade de Opio britânico Que seria vendido à China Essa foi a faísca que deu início à primeira guerra anglo-chinesa Chamada pelo jornal Times, de Londres De A Guerra do Opio É interessante os chineses terem iniciado essa guerra com os britânicos destruindo um monte de ópio E os americanos iniciarem com os britânicos destruindo um monte de chá no episódio da festa de Boston É, bom, esse é o problema de ser um império comercial, eu suponho É Quando a primeira guerra do ópio enrompeu em 1839 Os britânicos importavam quase 3 milhões de quilos de ópio por ano E como resultado dessa primeira guerra do ópio Os chineses foram forçados a parcialmente legalizar esse comércio E como resultado do segundo conflito Tiveram que legalizar totalmente a comercialização No ano de 1879 Os britânicos importavam algo em torno de 7 milhões de quilos por ano E o ópio chegou a voltar para a Inglaterra? No fim do século XIX e início do século XX Isso passa a ser um problema ainda maior Na segunda metade do século XIX As pessoas, sobretudo os reformistas Começaram a despertar para o fato de que o mundo tem o problema das drogas Embora o dinheiro ainda fosse muito bom Essas empresas eram realmente muito lucrativas Mas e quanto aos bêbados? E os manicômios? E os antros de ópio? E o custo disso para o governo? E os acidentes? E as internações nos hospitais? As pessoas e os governos que fabricavam os remédios Estavam lucrando muito Já que o uso se espalhara por todo o globo Em pouco tempo As drogas começaram a afetar o modo como as pessoas pensavam o mundo Pergunte aos artistas Sou capaz de apostar que eles ficaram malucos com esse fornecimento irrestrito E para saber ainda mais Vou fazer uma viagem até o lar do sempre maioral William Shakespeare De onde será que vinha a inspiração do bardo? Estamos aqui em Stratford-Upon-Avon Cidade natal de Shakespeare, certo? Há alguma evidência de que Shakespeare tenha usado drogas? Bom, é muito difícil dizer Em alguns sítios arqueológicos foram encontrados cachimbos com resquícios de cannabis e cocaína Em propriedades que ele possuía Então a resposta é sim Mas nem tanto Porque esses cachimbos datam mais ou menos do mesmo século em que Shakespeare estava vivo Se eram ou não realmente dele ou então de alguém que ele conhecia É difícil de dizer Então quais peças de Shakespeare falam sobre a visão dele sobre drogas? Muita gente diria que a peça mais viajante talvez seja Sonhos de uma Noite de Verão E a Royal Shakespeare Company, cuja sede é aqui mesmo, está levando essa peça Talvez você mesmo queira conferir Acho que vou sim Sonhos de uma Noite de Verão parece ser uma das peças de Shakespeare mais doidonas Seria isso mesmo? Parece que é sim É a primeira peça dele que meio que nos mostra uma droga sendo usada e nos apresenta os efeitos Tá, vocês acham que Shakespeare pode ter usado drogas enquanto escrevia essa peça? Ele é de Stratford e teria um bom conhecimento de vários tipos de ervas e plantas Estimulantes e calmantes da região Então, bom, eu diria que com certeza sim E se a gente pegar o Soneto 76, lá onde ele fala É o meu soneto favorito Exato, a famosa erva O com gosto estranho Não venha me dizer que isso é uma forma de escrever apenas E também tem aqueles anos perdidos de Shakespeare, o que ele fazia naquela época A lista de artistas que usaram drogas é longa e distinta Todos sabemos que Vincent Van Gogh tinha uma queda por absinto, assim como Oscar Wilde, Edgar Allan Poe e Pablo Picasso Claro, Picasso também curtia um ópio, assim como Charles Dickens e Mary Shelley Alan Ginsberg escreveu Uivo sobre o peiote, um hábito que também tinha Jim Morrison e Hunter S. Thompson Ray Charles e James Taylor eram viciados em heroína e Johnny Cash transitava entre barbitúricos e anfetaminas Adolf Hitler não era artista, mas vale notar que injeções diárias de metafetamina no bumbum e gotas de cocaína nos olhos o ajudavam a passar o dia E a maconha? Ah, precisamos dar a lista? Após alguém fumar um baseado, o cérebro está fazendo conexões que ele normalmente não faz E essa é meio que a definição de criatividade Associar um evento, um fato, uma experiência, uma emoção com outra que você nunca tinha tido Maconha É claro que muitos dos nossos artistas mais amados sucumbiram ao abuso de drogas A heroína foi responsável pelas mortes de Johnny Joplin e Sid Vicious E que a mistura de heroína com cocaína, o famoso Speed, batou John Belush, Nick Drake e River Phoenix A cocaína ceifou a vida de Ike Turner e Joe Antwistle, do The Who Enquanto que a combinação de cocaína com morfina foi o fim de Chris Farley A morfina dominou o comediante Lenny Bruce E Heath Ledger consumiu uma versão lícita da heroína, o Oxy Além de mais uma meia dúzia de narcóticos, preciso dizer mais? Sem as drogas ainda poderíamos ter esses criadores e suas experiências artísticas Mas não sem a experiência que no geral essas drogas detonam É sempre uma troca Não dá pra ter arte sem ter psicose O intercâmbio era o nome do jogo na era do império As drogas alimentavam as novas economias e a inspiração artística que o mundo jamais vira antes Ninguém imaginou que tamanha disponibilidade da droga levaria a verdadeiros problemas sociais Só que muito disso foi ofuscado no século XIX por grandes avanços no uso das drogas pela medicina Era do alívio da dor Santos remédios do século XIX Em 1803 o cientista alemão Friedrich Sartner fez uma grande descoberta na história das drogas Pela primeira vez ele isolou o princípio ativo de uma planta narcótica Essa planta era a papola E o princípio ativo era a morfina Morfina E a mudança foi total Em 1803 o composto da morfina foi isolado da planta que dá o ópio E esse foi digamos o nascimento da ciência chamada farmacologia A morfina é uma dor incrível para a dor aguda Se a pessoa tem um infarto ou quebra uma perna O alívio é quase instantâneo A inteligência humana nos forneceu tantos e valiosos usos clínicos para as drogas Mas isso também trouxe o caráter viciante dessas substâncias Com narcóticos cada vez mais potentes saindo dos laboratórios Alguém parou para pensar o que tais drogas poderiam nos causar? Aqui temos gotas para bebês Contém álcool e ópio Será que as drogas mais perigosas nasceram em forma de remédio? E a morfina? Era um analgésico revolucionário? Ou foi usada para enretar uma nova geração de viciados? Era do alívio da dor Santos Remédios do século XIX Na esteira do advento da morfina As drogas processadas em laboratório tiveram seu auge no século XIX Algumas drogas bem estranhas começaram a chegar ao mercado Abrindo a temporada de ouro para o velho amigo boticário Boticários e farmacêuticos Olá, como vai? Sou o Tim Oi, doutor Jeremy Green, muito prazer O prazer é meu Então, que lugar é este? É uma farmácia comunitária Uma réplica montada aqui no Mystic Seaport, Connecticut Uau! Temos uma variedade de drogas aqui que precisam ser chamadas de remédios patenteados Esses remédios eram muito comuns no início do século XIX E há muitas histórias sobre vendedores ambulantes desses preparados Certo, mas quando você diz remédio patenteado, a que se refere? Na verdade, eles tinham o direito de guardar segredo quanto à fórmula desses remédios E faziam afirmações incríveis Que eram corroboradas com o testemunho de centenas e centenas de homens, mulheres e crianças Que haviam sido curados das aflições mais terríveis Com apenas uma gota dos compostos A medicina em si era bem limitada no século XIX Sabe o que fazer e o que não fazer em certas doenças Eletricidade engarrafada A indústria do remédio patenteado nem sempre sabe o que está fazendo Nem sempre sabe como o produto está agindo Mas querem que o consumidor sinta que o produto esteja funcionando De todos os produtos, esses são os mais lucrativos São aqueles que estão mais disponíveis E também são amplamente usados, não só pelo grande público, mas pelos médicos também Jeremy, vamos dar uma olhada em alguns desses frascos e ver o que contém Esse aqui é elixir de ópio A gente começa a pensar que tipo de coisa você colocaria num preparado Se fosse tentar vender como remédio Drogas como ópio, morfina Talvez você tivesse pouco interesse em dar alívio às pessoas Mas com certeza queria vender seu produto Essa era a vantagem de vender cocaína em pó Como remédio para a febre do feno Se você vende esse pó, o comprador vai saber que ele funciona Ele vai sentir Vai haver uma reação e era só isso que as empresas de remédio patenteado queriam E qual era o efeito? Bom, muitos desses remédios faziam as pessoas se sentir muito bem E quanto mais você via que o remédio era forte Aumentava ainda mais a sua crença nele E você recomendava o uso aos seus amigos, família Então, nesses termos, essas drogas realmente funcionavam Mas elas com certeza também eram extremamente prejudiciais Na época dos remédios patenteados Tudo era muito desregulamentado E como resultado, além das pessoas ficarem viciadas Muita gente morria após ter ingerido alguns desses preparados Eu gostei deste aqui É calmante e revigorante Certo? E é a cura permanente para todas as doenças nervosas Isso Há uma impressionante quantidade de afirmações nesse aqui Veja Altamente concentrado Especialmente adaptado para o alívio E cura permanente de todas as doenças nervosas Cefaleia, nevralgia, dispepsia Distúrbio biliar, diarreia, constipação Resfriados, tosses, febre, estreme deira Males do fígado, tuberculose, perda de apetite Fraqueza feminina, desmais, palpitações Espasmos, tontura, tosse compulsiva Sarampo, etc e etc Está mesmo escrito etc e etc Aqui no final É possível dizer que a indústria do remédio patenteado É a medicina do velho oeste Às vezes até literalmente Eles pegavam algo carregado de morfina E anunciavam como cura do vício da morfina Inundavam a paisagem com anúncios Os produtos cárter Eles pintavam as pedras que margeavam as estradas São precursores do estilo outdoor Eles faziam carnaval para se promover De certa forma o nascimento da propaganda na América Pode ser associado à indústria do remédio patenteado Remédio anticálculo biliar do Dr. Shreves Durante esse período o rápido crescimento da indústria de remédios Está sempre em busca do próximo campeão de vendas Essa busca fez surgir uma droga potente Que viria a ocupar um lugar infame na história As empresas de remédio Identificam a cocaína Como um novo produto de enorme potencial para o mercado E elas são as verdadeiras responsáveis Por transformá-la numa substância comercial Elixir de coca Os médicos rapidamente pularam no bonde da cocaína Começaram a usá-la como anestésico em cirurgias da garganta e dos olhos E endossaram os santos remédios populares E elixires miraculosos que estavam tão à disposição na época Há histórias maravilhosas Da década de 1880 Sobre médicos que tinham um paciente deprimido Ou uma mulher que não falava via meses E quando medicava com cocaína começava a falar E isso é revolucionário Com a cocaína a máquina do marketing do remédio patenteado estava a todo vapor Fabricantes de produtos à base de cocaína Fizeram de tudo para garantir que o consumidor Soubesse que a cocaína estava no produto Esse era o ponto E claro, a cocaína era o principal ingrediente num novo tônico popular Cujo slogan é Coca é o que há Em Atlanta, na década de 1890 Se você queria pedir uma Coca-Cola na farmácia Por exemplo, você talvez dissesse Me dá aquela droga ali A cocaína tinha chegado em grande estilo E as pessoas estavam descobrindo todo tipo de uso para ela Você começa a ver, nas décadas de 1880 e 1890, na América Patrões de todo o país decidindo que precisavam garantir Que seus funcionários tivessem acesso à cocaína Pastilhas de cocaína No final do século XIX, as drogas fortes estavam por toda a sociedade E ninguém estava livre de seus efeitos Bom dia, bebê feliz Bom, olha só, este aqui são gotas para bebês E contém álcool e ópio E curam, certo? É um remédio para aliviar gases Cãibra e cólica Muito do que hoje temos como estruturas regulatórias Para prevenir a venda casual de narcóticos Vem do fato de que davam esse tipo de coisa Para as crianças dormirem Tá, eu gostaria muito de um remédio para o meu filho Bom, então este aqui é o ideal, viu? Os fabricantes de remédio estavam empurrando todas essas drogas para o público Com pouquíssimo conhecimento dos efeitos a longo prazo Claro que elas usavam drogas, afinal, ninguém dizia para não usar O sabor é ótimo Não fizeram nenhum estudo longitudinal para saber se, opa, isso funciona no primeiro mês Mas depois, e os consumidores continuavam voltando Volte se precisar E eles voltavam Em 1898, a empresa farmacêutica Bayer introduziu a heroína como um supressor da tosse Além de substituto seguro e não viciante para a morfina Porém, assim como a cocaína e a morfina A heroína pode se apoderar do corpo de uma pessoa e nunca mais largar Com o uso dessas drogas, o corpo se torna dependente fisiologicamente Ou seja, o sistema respiratório e o cérebro vão se adaptando à presença delas Se você, de repente, parasse de ingerir, ia notar algo desagradável Bom, já no século XIX, a dependência das drogas era vista como falta de força de vontade do ser humano Só na década de 1880 que o vício passou a ser atribuído à droga e não só ao usuário Morfina Observe a maioria dos casos de pessoas que se tornaram viciadas em ópio Elas não começaram por libertinagem Não eram mulheres que frequentavam antros de ópio ou algo assim Eram mulheres que estavam indo aos seus médicos À medida que as drogas se tornavam um problema social maior Era preciso apontar o dedo para alguém O racismo da época veio à tona quando certas drogas passaram a ser associadas às várias raças Cocaína entre negros Observadores, veem os negros usando cocaína E a mesma coisa que atraiu a atenção dos patrões Porque ela tornaria os negros mais fortes, mais potentes Aumentaria a resistência e a capacidade Podia também ser assustadora para as pessoas É bem parecido com o que ocorre com o álcool na mesma época Grupos de apoio começam a ser criados Preocupados com o fato de que uma substância, sabe? Algo como a morfina, algo como o ópio Serem tão tóxicos para a sociedade Que precisam ser restringidos para o bem de toda a sociedade Quando entramos no século XX, nossa atitude diante do uso da droga começa a mudar Começamos a ver as drogas como eram Um problema que tinha de ser enfrentado A pergunta era, o que vamos fazer a respeito? Era da regulamentação A repressão no século XX Aprovado pela FDA Em 1900, começaram a pensar uma nova forma de reagir às drogas Utilizando a lei Tentando proteger as pessoas dos perigos que acompanhavam o acesso não regulamentado às drogas O governo criou a agência de alimento e medicamentos da FDA em 1906 Forçando os fabricantes de remédio a trazer no rótulo de seus produtos a presença de alguma substância narcótica perigosa Deram um passo à frente em 1914 Criminalizando o uso recreativo dos narcóticos Restringindo aos médicos a permissão para o fornecimento Quando o governo federal começa a reprimir o médico Você precisa de uma outra fonte de suprimento e é aí que nascem as redes de contrabando Desprovidos de drogas Quando a cocaína e a heroína são criminalizadas Claro que nasce um mercado negro para aqueles que fazem uso dessas drogas por uma série de razões A porcentagem de viciados com histórico criminal transgressor aumenta proporcionalmente O chinês que fuma ópio O jovem que usa cocaína na esquina ou então fuma maconha O homem negro que cheira cocaína Esse é um outro tipo de problema Ou pelo menos é visto como outro problema Muitas substâncias que antes eram consideradas remédios passam a ser drogas ilícitas Mas os médicos ainda precisavam trabalhar A questão era que drogas eles podiam receitar Houve uma abertura para que novas drogas tomassem lugar de sedativo Analgésicos e estimulantes A FDA tinha que determinar quais drogas eram seguras e quais não eram A lei sobre alimentos, drogas e cosméticos de 1938 Estipulou que a FDA tinha que aprovar as drogas antes de alcançarem o mercado A posição é bem delicada Grande parte desse trabalho é da ciência E muito desse trabalho é julgamento E as pessoas tendem a discordar nos dois casos O governo teve que deixar que o álcool e o tabaco ficassem de fora Porque tais drogas já estavam culturalmente enraizadas Todos sabemos o que houve quando tentaram proibir o álcool durante a lei seca Com o álcool dissemos Não adianta Vamos parar Mas com as drogas a decisão que tomamos foi Não adianta Vamos endurecer mais Uma guerra contra as drogas se anunciava E alguém iria ter que participar dela E dentro de um ano acho que vão passar cerca de 907 milhões de quilos de drogas 907 milhões? O que acabam fazendo com toda essa maconha? Levamos tudo pro incinerador e queimamos tudo Como? Queimam tudo isso? Queimamos tudo Vocês queimam muito fumo então Quando foi que nosso governo decidiu regulamentar as drogas? Porque algumas são lícitas e outras não E quem é que decide afinal? Era da regulamentação A repressão do século XX Aprovado pela FDA Mesmo quando as regras da FDA endureceram nas décadas seguintes Uma droga surpreendente Que agora é totalmente ilícita Era simplesmente classificada como experimental Em 1938 Um cientista suíço de uma grande empresa farmacêutica Criou uma droga que provaria ser a substância mais forte e mais concentrada Para alterar a mente que o mundo conheceu O ácido lisérgico 25 O LSD Eu diria que o LSD é potencialmente a experiência mais transformadora Mas também pode ser a experiência mais catastrófica e horrível Que vai tornar a vida intolerável E o suicídio é a única opção O LSD inunda o cérebro com um composto alucinógeno causando profundas alterações de consciência É tão potente que sete litros e meio seriam suficientes para proporcionar à população toda deste país Uma viagem de ácido Ele já tinha sido usado em terapia antes Quando eu fazia medicina um colega de classe estava tomando LSD como parte da terapia em 1959 O LSD foi usado com sucesso em ambientes controlados durante as décadas de 40 e 50 No tratamento de pessoas com esquizofrenia e alcoolismo As drogas costumam começar a carreira como remédio E só passam a levantar alguma polêmica no âmbito da sociedade Quando escapam do reino da medicina e entram no reino das ruas Quando as pessoas começam a usá-las para fins recreacionais As sementes da nossa relação moderna com as drogas já tinham sido plantadas Em meados do século XX, tínhamos uma florescente indústria farmacêutica Uma agência governamental para regulamentá-la E o mercado negro comercializando as drogas tidas como perigosas demais pelo sistema penal Tínhamos também uma nova droga que revolucionaria o modo de pensar das pessoas Agora só precisávamos de uma revolução Época de ouro das drogas Ano 60, a década psicodélica As drogas ajudaram a trazer mudanças sociais imensas nos anos 1960 O LSD havia escapado do laboratório de pesquisa e um psicólogo de Harvard Timothy Leary foi um dos responsáveis por isso O LSD é a substância mais poderosa que o ser humano já desenvolveu para influenciar a mente Já usei a comparação da energia nuclear com esse material Acho que nas mãos corretas ele trará mudanças Para Tim, todo mundo devia fumar maconha diariamente E tomar LSD uma vez por semana Se ligar, se orientar, cair fora E alguns até largaram a faculdade por causa do que ele dizia Eu estava com 19 anos quando decidi tomar o que talvez seja a maior dose de LSD Que já foi tomada até agora 100 mil microgramas E aí tive um dia de êxtase e arrebatamento E sete dias de um pesadelo De uma catastrófica agonia espiritual As drogas psicodélicas podem colocar você no centro de si mesmo No ponto de onde você pode começar a se reprogramar O LSD foi tão polarizante quanto a década que o tornou infame No final dos anos 60, o governo americano enfrentava uma guerra perdida no Vietnã E uma geração mais jovem que eles não entendiam Os jovens estavam optando por sexo, drogas e rock and roll Em lugar de um governo que não achavam confiável Richard Nixon chamou Tim Leary de o homem mais perigoso da América Nixon acreditava que o uso de drogas era um sinal da decadência social E pessoalmente estava bem alarmado com o aumento do uso de drogas Ele se preocupava com a contracultura da droga Se preocupava com o uso de heroína entre os combatentes no Vietnã Jovens e gente da classe média estavam usando drogas como nunca antes haviam usado Parece que toda essa problemática da droga estava convergindo para ele e sua administração Temos que travar o que tem o chamado de guerra total ao inimigo público número um nos Estados Unidos O perigo das drogas Nixon decide se comprometer Totalmente E cria um novo arcabouço legal Que vai restringir o acesso às drogas ainda mais Em 1970 uma série de novas leis antidrogas foram aprovadas E sob a direção de Richard Nixon A agência de combate às drogas, a DEA Foi criada num esforço conjunto para tirar as drogas ilícitas das ruas Mas se essas drogas saíssem das ruas Para onde exatamente elas iriam? Esse lugar é incrível O que é aqui? Aqui é o depósito oficial de drogas da região sudoeste dos Estados Unidos Usado pela DEA para guardar grandes quantidades de drogas ilícitas antes de serem destruídas No caso aqui é mais maconha Quantos quilos você diria que tem aqui no momento? No momento acho que temos por volta de 100 quilos Cerca de 100 mil quilos? 100 quilos e dentro de um ano vão passar cerca de 907 mil quilos de drogas por aqui 907 mil quilos? Eu não sou matemático, mas pode me dizer quanto isso equivale no mercado? É, é muita maconha Muito, né? O que vocês acabam fazendo com toda essa maconha? A gente retira uma amostra e faz o registro Porque muito disso será usado como prova nos tribunais posteriormente Depois temos uma operação de queima bem consistente Levamos para o incinerador e tudo é queimado Vocês queimam tudo isso? Queimamos tudo Vocês queimam muito fumo, cara? Sabemos que as drogas faziam parte dos anos 60 Acho que a DEA foi criada como uma resposta a isso? Com certeza sim Acho que a questão naquela época era a questão de uma cultura das drogas E acho que o governo então quis consolidar recursos para tentar fazer algo para resolver o problema Qual seria a missão da DEA? É garantir o cumprimento da lei das substâncias controladas Que é a lei federal antidrogas do governo americano Com a lei das substâncias controladas de 1970 Você tem uma lista classificatória Que vai de 1 a 5 Na lista 1 estão as drogas que são terminantemente proibidas Quando achamos que uma droga tem alto potencial de abuso Nós notificamos a DEA Que então a insere numa lista A FDA classifica as drogas perigosas em 5 listas Na lista 1 estão as drogas mais viciantes E com menor valor medicinal Na lista 2 estão as drogas um pouco menos viciantes E com mais valor medicinal E por aí vai Até chegarmos na lista de número 5 Muito coerente Mas a maconha, inclusive a medicinal É uma droga da lista 1 Enquanto drogas como cocaína, PCP, oxi e morfina estão na lista 2 O álcool e o tabaco nem são mencionados A maconha está na lista 1 Agora Não tem nada a ver com medicina ou ciência Só tem a ver com a política e orçamento da DEA Nos anos 70 Trabalhamos muito no centro da cidade Nas ruas Qual era a droga nessa época? A droga nessa época? Muito LSD, muita heroína, muita maconha Nos anos 80 passamos para o crack Foi uma epidemia no final dos anos 80 Era muita violência associada a ele Tivemos de formar forças tarefa para combater essa violência E nos anos 1980 As leis antidrogas ficaram ainda mais duras E as penas de prisão para os transgressores ficaram mais longas No mandato de Reagan A regra era agir com todo rigor contra as drogas Diga sim é sua vida E quando o assunto for drogas e álcool Diga não Durante a década de 1980 Eu era o principal procurador da Câmara dos Representantes Envolvidos no esboço das leis federais antidrogas Eu fiquei muito perturbado com o que aconteceu Eu tinha ciência de que as leis que estávamos aprovando Eram profundamente ineficazes Que estávamos enriquecendo os cartéis que pensávamos estar combatendo Houve um aumento das overdoses As prisões estavam mais cheias e eu via tudo isso Quando entramos nos anos 90 Começamos a ver o surgimento da metanfetamina Que passou a ser uma opção Então tivemos de incrementar nossos esforços contra isso Também tivemos de providenciar mais treinamento Para os agentes locais mantenedores da lei No sentido de como lidar com os laboratórios E nessa última década Vimos um surgimento ou um aumento Na quantidade de medicamentos que as pessoas usam Remédios à base de ópio Como analgésicos e coisas desse tipo E juntamente com isso O aumento do uso da heroína Porque essas duas drogas estão interligadas E também claro A maconha sempre foi uma força constante Como você pode ver aqui, não é verdade? É claro, eu estou vendo É uma batalha constante contra a maconha E sentindo o cheiro Quando você anda pelo depósito de drogas da DEA Você se pergunta Por que isso é tão valioso? É porque é ilegal E segundo a lei de ouro da economia Quando uma atividade se torna mais valiosa Mais gente a adota É como se fosse uma mochila Toda em cima Agora imagine andar quilômetros e mais quilômetros por um terreno Sim, sim A fronteira é a linha mágica Deste lado da fronteira ela vale mil dólares Deste lado da fronteira vale 10 mil dólares É magia É alquimia E qual é o total em dinheiro Considerando o total de drogas apreendidas que DEA arrecada em um ano? Bom, entre dinheiro vivo e bens que pegamos com os traficantes Chegamos perto de um bilhão de dólares por ano Considerando o valor das drogas que apreendemos Estamos falando de algumas dezenas de bilhões de dólares E pra onde vai esse dinheiro? É, vai tudo para o tesouro americano Uau É, ele não vem para nós Ele vai para o governo E é usado para bancar uma série de realizações Tomara que sejam parques e coisas do tempo Tomara Pagar professores e essas coisas Mas também há muitos custos paralelos para combater as drogas E manter os transgressores na prisão é um deles A guerra anti-drogas Como qualquer outra coisa Acabou lotando as prisões dos Estados Unidos Um fato sem qualquer precedente Muitos estados viram o custo de suas prisões Aumentar mais rápido do que qualquer outra categoria de despesa estatal Mais que educação Mais que aposentadoria Mais que o sistema de saúde Uma incrível transformação Na capacidade do Estado De partir para cima dos seus próprios cidadãos Em nome do combate às drogas Recentemente Kofi Annan, Jimmy Carter e outros líderes mundiais Anunciaram um estudo dizendo que a guerra às drogas não era vencível O que acha disso? Acho que esse título Guerras às drogas é um engano Não é uma guerra É uma ação criminosa Somos investigadores de polícia Investigando criminosos Não somos soldados Somos policiais Então quando se fala que o álcool é permitido Como argumento para legalizar a maconha Como é que você se sente? Acho que temos de olhar os custos para a sociedade Já não temos problema suficiente com o tabaco e o álcool E o custo que essas duas drogas lícitas impõem à sociedade americana E os custos com saúde E os custos em vidas Sabemos que o álcool e o tabaco fazem mal à saúde Mas são permitidos Tudo bem, mas como sociedade Mas a gente decidiu como sociedade Como sociedade sim Se cobrássemos impostos sobre as drogas ilícitas Como se faz com o álcool e o tabaco Teríamos 45 bilhões de dólares por ano de receita para os governos estadual e federal Será que vale a pena? Ou seja, ah sim, estamos pagando preço mas não temos o problema das drogas Como não? Estamos pagando um preço enorme por uma política que é um fracasso Eu acho o seguinte No momento aqui na América temos cerca de 7% da população usando drogas regularmente Temos 22 ou 23% fumando ou usando tabaco regularmente E mais de 40% usando álcool Certo Será que podemos arcar com 40% de gente abusando do consumo dessas drogas? Apesar dos grandes esforços do governo realmente não resolvemos nada Hoje as pessoas estão usando cada vez mais drogas por razões boas e por razões ruins Então onde é que vamos parar? Era da escolha pessoal Hoje e amanhã Hoje em dia o que você quiser você tem Então como decidir quais drogas colocar no corpo? Olha, não se sabe tudo sobre o medicamento quando ele chega ao mercado Não sabemos tudo sobre ele Sempre aprendendo Estão me dando ansiedade? Sim Tem alguma coisa aí para a ansiedade? Os seres humanos têm uma longa história com as drogas pelas mais variadas razões E todo tipo de substância foi usada pelo homem como droga Mas a situação jamais esteve tão complicada como agora Hoje as pessoas estão escolhendo suas drogas como jamais fizeram Às vezes como remédio para curar uma doença Outras vezes como um hábito perigoso que prejudicarão só os usuários como também a comunidade que os cerca Vou falar com quem tem 30 anos na divisão de narcóticos da polícia de Chicago Para ver como as drogas ilícitas afetam a vida nas ruas Vamos dar uma volta aqui pelo sul Sempre houve venda consistente aqui nestas ruas Qual é a droga que predomina numa área urbana como Chicago? A heroína e o crack Ah, e o crack O crack é um derivado mais barato da cocaína em pó e o nome vem do som que ele faz quando é fumado Quando consumido em altas doses, os usuários podem vivenciar uma parasitose ilusória A sensação que parasitas estão andando sob a pele Devo dizer que tem um grupinho bem ali Cada quadro ou certas quadras são controladas por diferentes gangues e tal Dê só uma olhada Tem um cara de boné vermelho ali E parece que ele está vendendo Ele saiu fora, mas parece que está vendendo Se você olhar bem os dois caras, olha só, um está fazendo sinal para o outro Em algum momento eu acho que eles vão avistar o nosso carro Não dá para brigar com eles Mesmo a gente estando aqui não impedimos o negócio dele Sei Tem policiais rapazando é que apanham O fato de você ser policial não significa que eles tenham algum respeito Ou que vão te isentar de alguma coisa Nosso país tem 4% da população mundial Mas consome 65% do suprimento de drogas pesadas do mundo A droga ilícita mais popular aqui agora é a maconha Depois vem a cocaína e os alucinógenos Incluindo o êxtase Estima-se que metade de todos os crimes cometidos no país tem a ver com drogas O custo das drogas ilícitas para a nossa sociedade é espantoso O paradigma do abuso de substâncias é mais de 200 bilhões de dólares Experimente quantificar isso Enquanto as drogas ilícitas na sociedade americana custam a sociedade 200 bilhões de dólares por ano A indústria farmacêutica gasta 70 bilhões por ano para desenvolver novos medicamentos Aqui em Chicago há apenas algumas quadras do tráfico de drogas no centro da cidade A indústria farmacêutica se reúne para o encontro anual da Associação para Informação sobre Drogas A DIA A DIA existe para difundir informações neutras sobre drogas O que eu queria saber é como foi que deixamos nossa relação com as drogas se complicar tanto É de cair o queixo Quando você vê que um medicamento leva 10 anos para ser desenvolvido 10 anos e custa 1 bilhão de dólares 10 anos e 1 bilhão de dólares para um remédio? É, veja o caso de algo como Lipitor ou sei lá O processo de desenvolvimento desde o primeiro teste em humanos até a aprovação pela FDA São 10 anos e o custo é de 1 bilhão de dólares Eu tenho uma ideia para um remédio É, quando você toma ele vai para a academia e corre 8 quilômetros para você Corre endox, vai se chamar Corre endox Mas e as drogas lícitas do mercado seriam seguras? As empresas devem ter uma ideia bem clara do efeito de uma substância antes de colocá-la à venda, certo? Jim, somos uma empresa de consultoria de segurança que atua junto à indústria farmacêutica Ajudamos as empresas a avaliar os efeitos colaterais de uma substância Não se sabe tudo sobre o medicamento quando ele chega ao mercado, então... Não se sabe tudo sobre ele, é? Uau! Sempre aprendendo Vocês estão me dando ansiedade, hein? Alguma coisa para a ansiedade? Se tiver uma pílula eu tomo já Está a caminho Será que minha cabeça está assim? Com todos esses medicamentos disponíveis hoje São os médicos que continuam sendo os guardiões dessas substâncias Oi, sou o Dean Norris Marquei às 5h15 Por favor, aguarde aqui O Dr. Isaacs já vai atendê-lo Ótimo Este ano, no meu check-up anual Vou fazer mais algumas perguntas ao Dr. Isaacs Dean Norris Olá, vamos entrar Vem comigo E como eu tenho mais de 40 anos O Dr. Isaacs terá que realizar de novo meu exame anual da próstata É aqui Seu apetite está bom? Infelizmente, sim E você dorme bem à noite? Ah, geralmente Muito bem Ah, isso Ah, impressionante Eu perdi muito peso Olha só Dois pontos a menos Quanto? Perdi 22 quilos? Depois do check-up Vou querer ouvir a opinião do Dr. Isaacs Sobre a questão das drogas E se eu dissesse que andei muito estressado Que tipo de medicamento prescreveria para me ajudar nisso? Com muita frequência tenho receitado Benzo, diazepinas e remédios da família do Var Ah, e se eu dissesse que estou tendo problemas para dormir? Ambien ou Sonata ou Lunesta E se eu dissesse que ando extremamente ansioso? Se estiver falando de terapia de longo prazo Eu receitaria os medicamentos da família do Prozac Os medicamentos psicoativos são receitados pelos médicos Em caso de mudança intencional de foco e comportamento Estresse, oscilação de humor ou para suprimir a dor Eles são tomados em excesso por mais de 16 milhões de americanos Pelas mesmíssimas razões Vendo a estatística, o número de medicamentos Sob prescrição médica que são vendidos Já está ultrapassando o teto desde a década de 50 Acha que nunca fomos tão medicados ao longo da história? Com certeza, isso porque temos mais medicamentos E mais opções do que jamais se viu na história Uma técnica muito usada pelas empresas farmacêuticas Para atingir um público-alvo É a venda da doença Dessa forma, eles condicionam o povo a perceber certas experiências Como sendo uma doença que pode ser curada com um medicamento Então, por exemplo, você achava que era tímido Mas na verdade você tem uma doença chamada timidez É uma patologia Você está mais tímido do que deveria E nós podemos te ajudar com isso Mas doutor, no final das contas Temos o governo nos dizendo que podemos ou não tomar Temos nossos amigos recomendando fazer isso ou aquilo Temos comerciais na TV Dizendo que devemos ir ao médico e pedir isso ou aquilo Como vamos saber o que colocar ou não dentro do corpo? Só você pode ser responsável por aquilo que entra no seu corpo E tomar decisões sobre quais drogas usar vai facilitar as coisas? Parece que no futuro nós teremos mais opções Mas as drogas serão melhores? Estamos partindo para a era das drogas customizadas Ou seja, o que uma droga tem intenção de fazer Ela vai fazer mais dramaticamente Com mais eficácia Quer você queira ou não Novas pesquisas podem também encontrar novos usos para drogas antigas E em alguns casos, tais drogas antigas podem ser ilícitas Existe atualmente um estudo na Universidade de Nova York Que se encaixa nisso Estão testando uma droga da lista 1 em pacientes terminais de câncer Na tentativa de reduzir a ansiedade diante do final da vida Usar essa droga em pesquisa exige permissão especial da DEA E uma série de medidas de segurança O que é bem engraçado porque nossos ancestrais só tinham que sair a campo e encontrá-la Não se trata da psilocibina, o princípio ativo dos famosos cogumelos mágicos? Exato A utilidade terapêutica potencial dessas drogas é muito ampla na psiquiatria E elas potencialmente representam uma mudança de paradigma nessa área Então estamos falando de pacientes com alguns problemas bem sérios E você vai dar a eles uma droga alucinógena Isso não pode piorar as coisas? Temos que ter muito cuidado Essas drogas podem vir acompanhadas de efeitos psicológicos adversos Os psicodélicos parecem afetar cada pessoa de um jeito E nem sempre são previsíveis Tais drogas alucinógenas têm efeitos psicológicos profundos e adversos Quando entram no organismo humano Já aprendi que drogas como a psilocibina têm sido usadas para criar experiências espirituais há milhares de anos Parece que os pacientes desse estudo estão tendo experiências semelhantes com essa droga Alguns desses pacientes já descreveram a presença de uma figura divina com quem eles têm interagido Parece bem interessante que se esteja experimentando uma droga e que isso acentue a espiritualidade É isso mesmo? É isso mesmo, sim É, é interessante Um dia talvez seja comercializada com uma pílula de Deus, não é? São pílulas de Deus, são experiências com o divino Sim É incrível, 75% dos pacientes listaram sua experiência com a psilocibina como a melhor ou uma das mais significativas experiências da vida delas Isso empata com ter um filho Estas são algumas das mais profundas experiências que eu já vi Como sabemos, os cogumelos mágicos têm sido usados pelos seres humanos há milênios Mas nós ainda temos uma compreensão bem limitada de como eles atuam São incríveis, interessantes e complexos os efeitos psicológicos no cérebro Acho que temos, infelizmente, demonizado certos tipos de drogas E impedido que sejam objeto de estudo científico no nível que precisam ser estudadas Há muita coisa que temos que aprender sobre como as drogas afetam nosso cérebro e corpo Mesmo a mais antiga das drogas que os humanos usaram ainda é objeto de pesquisa na atualidade As drogas têm feito parte da experiência humana de muitas formas ao longo da nossa história Na nossa busca espiritual por um significado maior das nossas práticas médicas Na esperança de que nos tragam cura nas economias globais que se formaram em função delas E nas novas ideias que elas talvez tenham inspirado Agora temos mais opções do que nunca, mas estaríamos mais saudáveis? Para alguns as drogas são uma escolha pessoal Para outros devemos continuar a regulamentá-las para ficarmos protegidos de seus perigos Sem dúvida seguiremos em frente, sempre reexaminando nossa relação com as drogas Elas que têm sido uma constante desde a idade da pedra até hoje e ainda serão no futuro